Um dos maiores problemas que aflige a humanidade nesta última década, nessas últimas décadas, é o diabetes. O diabetes tem sido algo terrível, porque as consequências de uma pessoa que tem diabetes são muito graves. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e a gente vai falar hoje, nesse vídeo, sobre esse tema e o que você pode estar fazendo para amenizar esses problemas relacionados ao diabetes. O diabetes atingiu, em 2015, mais de 7% da população adulta do país, segundo dados do Ministério da Saúde. A doença é mais frequente nas mulheres que nos homens e se torna mais comum com o avanço da idade. O que causa o diabetes? Bem, o diabetes pode ser causado por diversos fatores. Nós temos três tipos, pelo menos, de diabetes que a gente pode classificar. Então, para cada tipo de diabetes, a gente vai ter uma causa que pode ser considerada diferente. No caso do diabetes tipo 1, que é um diabetes que acomete mais crianças, adolescentes, na faixa dos 10 a 14 anos é mais prevalente, mas que também pode acontecer em adultos, a causa normalmente é de origem genética. Então, há uma perda total da produção da insulina pelo pâncreas e esse indivíduo vai ter, então, sintomas mais agudos, mais rápidos de serem identificados. No caso do diabetes tipo 2, normalmente a causa é o sobrepeso, a obesidade, a inatividade física, que vai gerar não necessariamente uma perda total da produção de insulina, mas uma resistência dessa insulina entrar na célula do organismo. E causar energia, né? Isso, e com isso também causa a hiperglicemia. Que tipo de diabetes é mais perigoso e por quê? Bem, na verdade, todos os tipos são perigosos por conta das complicações, né? Então, as complicações são bastante graves se a pessoa não controlar adequadamente esse diabetes, né? Se não assumir hábitos mais adequados de vida, né? Estilo de vida mais saudável. Então, a gente não pode dizer que um é mais grave do que o outro. Na verdade, todos têm a sua gravidade, caso não sejam controlados, acompanhados adequadamente. E uma das melhores formas de você melhorar a questão do diabetes é a alimentação. Mas você pode usar também algumas artimanhas, como vitaminas e minerais, para auxiliar no controle da glicose no sangue, no controle do açúcar no sangue, que muitas pessoas têm uma glicose muito, mas muito elevada. Uma devido à alimentação que leva e outra devido ao problema sério que o pâncreas já não está conseguindo mais trabalhar do modo que devia. E as células se tornaram resistentes à insulina. É a famosa resistência à insulina. E o que eu quero apresentar para você aqui hoje são três elementos muito importantes. Um deles é o cromo, tá? Você pode usar o cromo em suplementos, como, por exemplo, o picolinato de cromo e também o vanádio. Esses dois minerais são muito importantes na regulação do açúcar do sangue, porque ele trabalha, digamos que ali no backdoor da questão celular e do uptake da célula, né? Do recebimento da glicose da célula diante da insulina. Então, picolinato de cromo e vanádio é muito interessante para quem tem diabetes. Além disso, existe um ácido muito importante também para a questão do diabetes, que ajuda bastante no tratamento, que é o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, ele é muito bacana e interage bem com a questão aqui do diabetes que nós estamos falando. Então, nós temos aqui um trio bem bacana, que é o picolinato de cromo, o vanádio e também o ácido alfa-lipoico. É claro que a pessoa também tem que mudar os seus hábitos alimentares, né? Se uma pessoa, por exemplo, que come muito doce, toma muito refrigerante e come muito pão, ela vai ter muito mais dificuldade com a questão do diabetes do que pessoas que, digamos aí, que tiraram esses alimentos da sua dieta. É claro, é uma escolha. Você vai escolher pela sua saúde. Mas é assim que funciona, tá? Música 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 Música